Temos aqui duas retas representadas aqui a amarelo e elas interceptam-se neste ponto. E depois temos aqui uma terceira reta aqui a roxo. E depois damos alguma informação sobre os ângulos que aqui aparecem. Dizem-nos que este aqui vale 7x, este aqui vale 60 graus e este aqui vale x. E nós queremos determinar todos estes ângulos. Em particular, queremos saber quem é que é, qual é que é o valor de x. Então, uma das primeiras coisas que nós observamos aqui é que estes dois ângulos aqui são adjacentes. E quando nós os somamos, o ângulo formado pela soma destes dois ângulos vai ser verticalmente oposto a este. Então, se estes dois aqui vão ser verticalmente opostos, então têm de ser necessariamente iguais. Vamos representar isto aqui nesta figura. Portanto, aqui tenho todo este ângulo e todo este ângulo, que vai ser 60 mais x, vai ser o ângulo verticalmente oposto a este, que nos dizem que tem amplitude 7x. Isso quer dizer, então, o quê? Quer dizer que 60 mais x vai ser igual a 7x. Vamos escrever isto aqui. Portanto, sabemos que 60 mais, mais aqui este x, vai ser igual a 7x, vai ser igual a este. Então, agora, desta equação, nós podemos retirar o x. Podemos resolver para x e saber quanto é que vale x. Para fazer isso, vamos talvez subtrair ambos os lados desta equação x. Ou seja, vou subtrair deste lado x e vou subtrair deste lado x. Então, vamos ficar com uma equação equivalente. Deste lado, ficamos com 60 mais x menos x. Estes dois x cortam um com o outro e, portanto, vamos ficar simplesmente com 60. E do outro lado, vamos ficar com 7x menos x. Se nós temos 7 de algo e tiramos 1 desse algo, vamos ficar com 6 desse algo. Ou seja, vamos ficar com 6x. Bom, e aqui desta equação, vocês já devem estar a ver quanto é que vale x. Mas vamos fazer isto de uma forma sistemática. Para fazer desaparecer este 6 daqui, no fundo, para deixar aqui o x isolado aqui do lado direito, nós vamos dividir deste lado por 6 e aqui também deste lado por 6. Quando fazemos algo ou uma equação de um dos lados, temos de fazer do outro para não alterar a equação. Para ter uma equação equivalente. Então, deste lado, ficamos com 60 a dividir por 6, que vai dar 10. E do outro lado, ficamos com 6x a dividir por 6. Estes dois 6 cortam e fica só x. Fica x igual a 10. Bom, isto tudo estava em graus. Portanto, aqui eram 60 graus, 60 graus. E aqui também temos 10 graus. Temos x igual a 10 graus. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que este ângulo aqui vale 10 graus. Então, quer dizer que a soma destes dois vai dar 60 mais 10. Ou seja, 70 graus. E este aqui, que vai ser o ângulo verticalmente oposto, também vai ter 70 graus. Quer dizer que isto vai dar 70 graus. O que também podemos ver daqui. Porque se x vale 10 graus, então 7 vezes x vai dar os tais 70 graus. Espero que tenham gostado deste exemplo. Espero que tenham gostado deste vídeo.